Olá, sou a amiga inglesinha e hoje eu vou fazer um vídeo respondendo algumas perguntas. A primeira pergunta foi, na verdade, da minha tia, porque não tem tanta gente assistindo esse canal ainda. Ela perguntou o que eu mais sinto falta do Brasil. Oh, porque eu mudei. Agora faz seis semanas que estou morando em Dublin e mudei. Então, ela perguntou o que eu sinto mais falta. Com certeza, o calor humano dos brasileiros, do contato, dos braços, dessa cultura muito amorosa, sabe? Eu sinto falta disso, da família de lá, da minha família e da família do meu marido também. São incríveis e muitos abertos e muito, sabe? A segunda pergunta foi, muito interessante dizer, quantas vezes que eu escovo meus dentes por dia? A cultura é escovar duas vezes por dia. Duas vezes por dia. E até hoje não tive um cárie. Mas, realmente, as pessoas de lá não ligam tanto da parte estética do dente. Se tem uma tortinha, um dente tortinha, um dente tortinha, tá tudo certo, sabe? Ninguém se importa muito. A terceira pergunta, qual cidade que eu morei na Inglaterra? Eu fui criada numa cidade que se chama High Wacom. É uma cidade de 120 mil pessoas. A quarta pergunta, o que mais impressiona no Brasil que acha único? O que eu acho único que eu gosto muito é coisas simples, mas eu acho que faz uma diferença, tipo, uma energia que as brasileiras têm, tipo, canta na rua, tá andando, começa a cantar, tá na feira, tem alguém cantando, tem alguém que escuta uma música, começa a dançar. Essa liberdade de se expressar um pouquinho mais e não sentir tão, numa caixinha, tanto restritivo. Porque na Inglaterra, pessoas também, hum, vão se expressar, né? Isso que é uma coisa diferente, que eu adoro também. A quinta pergunta, eu acho que é a quinta, quais os estados que eu conheço do Brasil? E eu, eu tinha a sorte de viajar um pouco, mas ainda não conheci muitos, mas os estados que eu conheci, eu escrevi, pra não esquecer, mas Minas Gerais, que eu fui fazer um curso de permacultura lá, de bioconstrução, porque foi super bacana, numa cidade perto de Três Corações. O Rio, também, mas faz bastante tempo também, mas eu adorei, eu acho o lugar mais lindo. São Paulo, claro. Pernambuco, porque tenho família lá. Alagoas, porque também tenho família lá. Paraíba, quando eu tava com a família Alagoas e a gente fez um passeio no litoral, que foi incrível, muito lindo. Bahia, onde eu fui, quando eu fui de Mochilão, eu fui pra Salvador e depois desci pra Itacaré e depois Ilhéus e por aí. Mas conheci bem pouco também, tem tanto lugar no Brasil pra conhecer. Paraná, eu fui, Mato Grosso do Sul, fui, só conheci bonito. Isso. E a última pergunta, sexta, foi se eu já fui roubado no Brasil. Ah, não. Tinha alguns momentinhos que alguém tentou me roubar, mas não deu certo. Então, tava tudo bem. E isso só aconteceu, acho que duas vezes. E não foi tipo assalto, roubar, alguma coisa assim. Foi alguém tentando pegar uma coisa da minha bolsa. Não que eu vivei não saindo, blá 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 blá. Eu sempre saía sozinha, eu sempre saía de noite, voltava andando de noite pra casa no centro de São Paulo. Realmente, minha experiência no Brasil foi muito bom. Então, um dos momentos foi quando eu fui pra um concerto em Recife com os amigos de Massaiô, show de desgueta. E aconteceu que a gente tava lá, sabe? E chegou uma pessoa, um rapaz, que tentou pegar uma coisa da minha bolsa. Ele colocou a mão na minha bolsa. E eu percebi, né? E eu tava meio em cachaçada. Eu acho que eu não entendi aquela palavra. Eu tinha tomado um pouco de cachaça. E então, eu tava sentindo mais, sabe? Poderoso, sei lá. Eu discuti com ele um pouquinho. Tipo, o que eu tô fazendo? Não faça isso! Blá 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 blá. E um dos amigos de Massaiô veio, porque ele viu que a gente tava discutindo. Ele falou, o que tá acontecendo? Tá tudo bem? E o rapaz falou pra meu amigo que ele tava procurando o celular dele na minha bolsa, porque eu tinha roubado dele. Gente, eu não podia fazer nada além de rir, porque foi tão ridículo, sabe? Mas foi tudo certo. E ele foi embora e tudo bem. Então, sei. A segunda vez foi em São Paulo, que eu tava no ônibus. Um cara colocou de novo a mão na minha bolsa pra tentar pegar alguma coisa. Eu vi de novo. Eu só dei uma olhada, tipo, sabe? Aquele olhada. E ele tirou a mão e foi embora. Mas foi coisinha, sabe? Que acontece em todo lugar. Em toda cidade grande, em qualquer país, pode acontecer. Finalizando, só queria falar que tem muita coisa difícil no Brasil, mas também tem muita coisa boa. E eu acho que não é dado muito ênfase às coisas boas do Brasil, às vezes. E eu conheci tanta gente boa, tanta gente de coração que me ensinou muitas coisas. Eu sou muito agradecida por minha experiência no Brasil. É isso aí. Espero que gostou do vídeo. Dá um like e compartilha se quiser. E até a próxima.